Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra vocês que me assistem aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora. Meu nome é Rony Vonsta, é o canal Certec. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, o vídeo de hoje foi motivado por uma pergunta que um seguidor da página, um seguidor aqui do canal, nos fez lá no Instagram. E eu quero ler a pergunta aqui com vocês, eu vou tentar colocar a pergunta aí na tela pra vocês também lerem junto comigo. Ele perguntou o seguinte, estou querendo entrar na área, quais equipamentos são mais necessários e quanto custam, né? Então, lendo essa pergunta, esse questionamento do nosso seguidor, o nome dele, se não me foge, ao que tudo indica, o nome dele é Guilherme, né? Tem GGA, underline Guilherme, acredito que deve ter Guilherme no nome dele. Então, esse vídeo é pra responder aí o questionamento do Guilherme e com certeza de muitas outras pessoas que estão tendo o primeiro contato com a eletrônica agora, despertaram interesse por eletrônica e querem se aprofundar nesta ciência, né? Nesta área e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, é maravilhoso. Então, para todas essas pessoas é que nós resolvemos gravar aqui esse vídeo, né? E esse vídeo será sobre as ferramentas essenciais para a eletrônica, é um guia completo de 2023, né? Se você estiver assistindo esse vídeo em 2050, né? As ferramentas são outras, tá? Provavelmente vai ter aí um outro vídeo de 2050, mas por enquanto, estamos em 2023, então, esse é o guia completo das ferramentas essenciais para você começar os trabalhos com eletrônica. Então, vamos ao nosso vídeo com as nossas dicas, né? De quais são essas ferramentas para que você possa adquirir. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo, tudo que eu for mostrar nesse vídeo aqui, todas as ferramentas que eu mostrar, tem link aqui na descrição. Então, se você quiser começar a adquirir, né? Lógico, né? Que muitas pessoas não podem adquirir tudo de uma vez. Outras pessoas até podem, mas outras não podem. Para aquelas que não podem, que vão adquirir com o passar do tempo, devagarzinho, o link está aqui na descrição, né? Sempre que você prezar, ou então, aproveita e já salva todos os links, já deixa lá no seu carrinho, está tudo na descrição, confere lá, tá bom? Então, vamos aí, a nossa, a primeira ferramenta essencial para trabalhar com eletrônica. Muito bem, pessoal! E para abrir aqui as nossas recomendações de ferramentas essenciais para eletrônica, não poderia ser outra recomendação, senão dos multímetros. Acredito que deve ser a primeira ferramenta que você deve procurar adquirir, é um multímetro digital. E aqui eu tenho três opções. Uma opção um pouco mais cara, uma intermediáriazinha e uma mais barata. Para quem está iniciando agora os primeiros contatos, eu acredito que esses três aqui são uma boa recomendação. Vocês nunca me verão recomendando aquele amarelinho, sabe? Aquele que custa 20 reais no camelô. Aquele que é impreciso e acaba se tornando até uma ferramenta perigosa, se é que eu posso chamá-la de ferramenta. Então, não gaste 20 reais naquele multímetro amarelinho que você encontra em qualquer camelô. Economize os seus 20 reais, vá juntando e compre um multímetro melhor. Aqui nós temos três opções. A primeira, que é a minha recomendação favorita dentre esses três aqui, é o Unity. O UT89XD é um multímetro para quem vai trabalhar com eletrônica com funcionalidades incríveis. Inclusive, aqui no canal, eu tenho um review completo sobre essa ferramenta. Claro, eu não vou entrar em pormenores aqui, porque já tem review. E você pode assistir depois, se você quiser. Vou deixar o link nos cards. No dia que eu gravei esse vídeo, ele estava custando 156 reais. Pode ser que no dia que você está vendo esse vídeo, ele possa estar mais barato ou possa estar mais caro. Aí vai depender muito também do dólar. E aqui no meio, temos o Victor, o Ruxui VC97. Porque esse multímetro, ele é muito famoso. Foi muito vendido. Inclusive, a Ricari remarcou, né, esse multímetro aqui no Brasil. Enquanto ele está sendo cobrado 141,40 reais lá na China, aqui no Brasil, a Ricari vendia ele por mais de 300 reais. É um excelente multímetro. Para quem está começando, não é tão caro e é repleto de funcionalidades para quem vai trabalhar com eletrônica. Mas daí você pode dizer, ah, Runevon, estou começando agora, a grana está curta. Eu não tenho 150 nem 140 reais para dar no multímetro. Calma. Não sai do vídeo agora, não? Pia, calma, amigo. O que é isso? Não esquece da cabeça, não? Aqui, essa outra opção. O Vinci. O VC837. Excelente multímetro. Inclusive, várias marcas aqui no Brasil, como é o caso da AFR, a Minipa também, remarcam esse modelo. Aqui, eles vendem por mais de 200 reais. E lá na China, nos links que eu estou deixando aqui embaixo, você encontra ele por 87,22 reais. Fiz de tudo para lhe ajudar. Fala se não foi. Temos aí uma opção de 87, uma opção de 141 e uma opção de 156. Agora fica aí a seu critério qual desses você vai escolher. Seguindo aqui o vídeo pessoal, vamos ver agora a nossa segunda recomendação de ferramentas essenciais para eletrônica. Vamos ver agora. Claro. Ao meu ver, é uma ferramenta essencial, o ferro de solda. Você que quer entrar na área agora, você que está interessado por eletrônica, provavelmente você já deve ter comprado um ferro ou já tentou soldar com o ferro de alguém que você conhece. Mas enfim, eu tenho aqui três opções de ferro. A nossa primeira opção de 164 reais, não sei se eu estou na frente do preço, mas é 164 reais. É uma espécie de mini estação de solda regulável, você regula a temperatura específica que você quer. Ela troca as ponteiras, as ponteiras são intercambiadas. É um kitzinho bem bacana, que o link está aqui na descrição. 164 reais e 3 centavos. Aí você pode reclamar, como reclamou lá no multímetro. Ô Nivão, rapaz, me ajuda, eu não tenho esse dinheiro todo agora disponível para comprar um ferro, não. Não tem mais barato? Eu tenho aqui, ó. Esse outro modelo, 92 e 16. É um ferro também excelente. Você também regula a temperatura que você quer. Show de bola. Mas você pode reclamar, dizendo que está muito caro, né? Ah, Nivão, 92 reais, ainda está caro. Eu tenho esse portátil aqui, USB, de 31 e 81. Você não tem como reclamar. Eu estou lhe dando opções. Todos esses modelos que eu estou mostrando aqui, tem vídeo aqui. Tem link para você adquirir na descrição. Eu não sei se estarão esses mesmos preços no dia que você está vendo esse vídeo. Pode estar mais caro ou pode estar mais barato. Aí você precisa conferir os links que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Vamos agora para a nossa terceira recomendação de ferramentas essenciais para eletrônica. Vamos lá. Agora que você já tem o multímetro e o ferro de solda, você precisa dos insumos para fazer com que o seu ferro de solda trabalhe tranquilamente. E o primeiro desses insumos para soldagem, claro, é o estanho, né? Ou como algumas pessoas falam, a solda, né? O estanho. Pessoal, não tem como fugir. Tanto aqui no Brasil quanto na China, estanho não é barato, né? Aqui na China tem uma marca muito boa. Deixa eu lembrar ali, não sei onde é que está a caixa não. Mas a marca muito boa que tem aqui no Brasil é a Best. Eu acredito que deve ser a melhor marca de estanho do Brasil. A melhor que tem. É muito boa. Muito boa mesmo. Né? Mas é um pouquinho caro também, né? Um rolinho aí de 500 gramas, você não vai pagar menos de 60 reais. É caro. É caro. Lá na China eu encontrei essa marca Mechanic. É uma marca muito boa. Esse rolinho aí, eu aconselho que vocês comprem o 0.5 milímetros, que é fininho. É bem fácil de soldar para quem está aprendendo agora. 58 reais e 38 centavos. Não tem como fugir disso. Os preços é mais ou menos nessa média. Não compre qualquer estanho, porque você pode estar comprando uma droga que não derrete, né? Por isso que eu estou colocando essa marca, porque é uma marca boa. Você vai comprar e não vai ter problema, né? Cuidado com as marcas de estanho aí que tem aí na China. E tem umas que dão problema. Então, é melhor comprar uma coisa boa para você não ter problema. Logo abaixo aqui do estanho, nós temos o fluxo de solda. O kit que eu coloquei aqui na descrição, né? Ela tem esse kit com essas duas ampolas. Custa 40 reais. Vale a pena, pessoal. Não é caro não. Vale a pena, né? Porque isso te ajuda na hora de você remover um componente, na hora de você soldar um componente. É show de bola. Você precisa ter fluxo de solda. E esses que tem nessa espécie de seringa, aí fica até mais fácil de você aplicar. Logo em cima, temos esse kit aí, né? Para você utilizar para limpar a ponta do seu ferro de solda. Antigamente, eu utilizava muito a esponja vegetal. Mas daí eu acabei descobrindo que a esponja vegetal, ela servia para diminuir a vida útil da minha ponta de solda, da ponta do meu ferro de solda, né? Por quê? Veja, você está trabalhando com o ferro lá, o ferro está a temperaturas para mais de 200 graus. Aí, por algum motivo, você percebeu que a solda não está fixando como deveria. E olha para a ponta do ferro de solda e está suja, está oxidada, né? Aí você vai, pega essa ponta de ferro quente, aí vai limpar na esponja vegetal que está úmida. O que é que acontece? Aquele choque térmico ali, né? E isso com o passar dos dias, aquele choque térmico vai gerando uma oxidação ali que fica extremamente difícil de remover e acaba com a eficiência do seu ferro de solda. Por esse motivo, eu abandonei a esponja vegetal e agora utilizo essa... parece até com um bombril, né? É uma espécie de uma lã de cobre, de aço, que você utiliza para limpar a ponta do seu ferro de solda. É extremamente mais efetivo do que a esponja vegetal. E esses outros dois potinhos, né? É uma pasta... Esse é um kit, né? Por 40 reais e dois centavos. É uma pasta para soldagem e um tipo de refresher ali para você limpar, né? A ponta do seu ferro de solda. É uma espécie de um ácido que remove qualquer sujeira que tenha na ponta do seu ferro de solda. E logo aqui abaixo, nós temos um suporte, né? Para que você acomode o seu ferro de solda. Porque você não vai querer sofrer um acidente. Veja, um equipamento que aquece a mais de 200 graus, né? Não pode ficar solto de qualquer jeito em cima da sua bancada. Você precisa ter um lugar, né? Para você deixar ele lá guardado, né? Deixar ele lá sem estar se movendo. Ou então você ficou desapercebido, colocou o braço, se queimou. Veio outra pessoa que não está por dentro ali da vivência da sua bancada. Não percebeu, colocou o braço, se queimou. Então, um suporte para você acomodar o seu ferro de solda é essencial que você tenha. Temos aqui também, por último, essa fita metálica. Uma fita de cobre, né? Para você, para te ajudar a remover aquele excesso de estanho que você não conseguiu tirar quando você estava retirando algum componente de uma placa que você estava fazendo reparo. Isso daqui, cara, salva, viu? Salva. Já me salvou várias vezes. Às vezes um componente difícil de tirar, eu fui lá, fui removendo o estanho, removendo, removendo e o componente saiu com mais facilidade. É show utilizar esse negócio. É barato, né? R$8,00 é muito barato. Vamos para a nossa quarta dica. Olha, você já tem o multímetro, ferro de solda, os insumos. Agora você precisa de um alicate, né? Vai aparecer um fio para cortar, um terminal de uma placa que você acabou de soldar. Se você não tem essa ferramenta, você vai ficar muito chateado. Vá por mim. Vá por mim. Eu tenho três opções de alicates aqui. Esse da Kaywitz. Olha o nome da marca aí. Esse está custando quase R$50. O alicate é caro mesmo. E principalmente se for um alicate de excelente qualidade, né? Mas eu sei que vai aparecer um chorão aí. Dizendo, ô Nivão, rapaz, por favor, me ajude. Eu não tenho R$50 para comprar um alicate desse, não. Isso aí é para rico. Não, rapaz, calma. Não precisa chorar, não. Não vai sair do vídeo, é? Não precisa desligar. É, calma. Não desligue, não. O vídeo agora? Oxi, se abusou, foi? Pera aí. Olha esse azulzinho. R$18. Será que você não tem R$18 para comprar um alicate? E esse alicate é muito bom. Eu mesmo tenho um. Me ajuda demais. Show de bola. Mas se você quiser um negócio... Ah, eu quero um negócio mais aprimorado. Tem esse da Kaywitz de R$49,51. E esse outro amarelinho com preto, que eu também tenho um dele. O de 4737 é um alicate sensacional, né? Eu poderia adicionar aqui um alicate de bico, outros tipos de alicate, mas por enquanto, né? Por enquanto, os essenciais são esses aqui. Escolha um desses três. Os links estão aqui na descrição. Vamos para a nossa próxima dica de ferramentas essenciais para eletro. Jogo de chave de precisão. Você vai... Você vai precisar deles. Vai aparecer alguma coisa para você remover um parafuso, para você abrir. Então, você precisa de um jogo de chave de precisão. Eu tenho aqui três modelos. Eu tenho aqui o mais básico de R$44,47. Um pouquinho mais... Um pouquinho mais cheio de componentes, né? Ele tem mais bits e mais acessórios. R$128. E esse daqui que vem com a parafusadeira elétrica de R$86,36. Então, são preços bons, né? E ferramentas úteis. Esses bits aqui, né? Que são intercambiáveis. Ah, eu preciso de uma fenda maior, de uma fenda menor, de uma Tox maior, de uma Tox menor, de uma Philips maior, de uma Philips menor. Esses bits intercambiáveis são sensacionais. Você precisa de um kit como esse. Aqui na descrição eu deixei vários links de kits e chaves de precisão para você escolher a sua. Beleza? Vamos agora para a nossa próxima sugestão aqui de ferramentas essenciais para eletrônica. Vamos lá para a nossa próxima dica. Esse ponto aqui eu já arrumei briga no canal por causa desses acessórios. Tem pessoas que insistem em dizer que eletricidade estática é besteira. Mas eu insisto que não. Existe e é real e danifica placas. Danifica placas. Então, na dúvida, proteja-se. Veja, essas luvas, eu encontrei o link que inclusive está aqui na descrição de 10 peças por R$ 35,99. Por que são R$ 35,99? Para você colocar na sua mão, manusear a placa com cuidado e sem medo de estar danificando a placa. Já pensou ser uma placa cara e você, por ser teimoso, danificou a placa? Aí você vai ter que arcar do seu bolso com o prejuízo do seu clínico. Então, é melhor não arriscar, né? É melhor não arriscar. Aí, depois que você termina de soldar a placa, fazer o reparo, você precisa limpar a placa, né? E você não vai limpar a placa com escova de dente, como eu vejo um monte de gente fazendo por aí, né? O camarada usa escova de dente, usa, usa, quando não presta mais, o cara pega escova de dente para fazer de ferramenta na bancada. Eu sei que um monte de gente vai me xingar aqui nos comentários por que faz isso, né? Por que faz isso, né? Mas o recomendado é que você tenha pincéis antistáticos, tá bom? Comece como profissional. Não comece como amador, não. Comece como profissional. Esse kit de pincéis, 48 e 28. O link está na descrição, né? Aliado a tudo isso, eu recomendo também que você utilize uma pulseira antistática. Por que você veja? R$ 7,62. O que é R$ 7,62, né? Uma coisa, uma ferramenta que vai fazer com que você efetue um trabalho de excelência. E, por fim, aqui, uma lupa, né? Porque vai surgir alguma placa que vai chegar para você analisar que você vai encontrar algum componente SMD, um componente menorzinho, que a sua vista não vai dar conta de identificar, né? Aí, entra, claro, uma lupa. Eu tenho lupa até hoje, né? Desde quando eu comecei. Hoje eu tenho uma lupa de bancada. Eu não quis colocar aqui porque eu quero colocar um negócio mais barato. Então, essa lupazinha de mão para você estar começando vai resolver aí os teus problemas. Vamos para a próxima dica? Ah, agora chegou na parte boa, na parte divertida, nas brincadeiras, né? Veja, você já tem multímetro, ferro de solda, insumos, luva, etc. Você precisa dos componentes, né? Você precisa de capacitores, resistores. Você precisa de diodos, né? Potenciômetros, de uma protoboard. Então, pessoal, eu garimpei alguns kits bem completos de componentes e deixei aqui na descrição. Depois confiram lá. Vocês não perdem por esperar na surpresa que eu deixei para vocês aqui na descrição. Kit de componentes. Esse kit mesmo aqui, ó, é bem sortido de componentes. Vem protoboard, vem plaquinha universal, vem tripote, capacitor eletrolítico, transistor, enfim, LED, um monte de coisa. R$ 66,00. Show! Né? Aqui no meio eu coloquei... Quando eu comecei, eu tive uma grande dificuldade, né? De encontrar esses kits monte você mesmo, né? Esses kits nos ajudam demais, né? A treinar solda, a treinar reconhecimento de componentes, a entender como os componentes funcionam. Eu aprendi muito montando esses kits. Inclusive, já gravei diversos vídeos aqui no canal montando esses kits. Nunca mais eu fiz isso, né? Mas vou voltar a fazer sim, né? Esse kit que eu estou mostrando aqui é de uma fonte ajustável. Monte você mesmo. R$ 75,00 e R$ 74,00. Muito barato. Muito barato. E por último, né? Você não vai fazer, né? Essas atividades de qualquer jeito. Não vai fazer isso em cima do colchão da sua cama, né? Pelo amor de Deus. Procure um lugarzinho mais reservado, né? Para você ir fazer essas atividades. Eu coloquei aqui uma base de silicone, né? Você pode soldar aí em cima dessa base. Você pode desmontar os componentes, porque uma base SMD é uma... Antistática, né? Ela tem diversos compartimentos para você guardar parafusos, chaves. É sensacional. Sensacional. Se você se descuidar e largar o ferro em cima, o ferro não vai queimar esse silicone, que ele é resistente a fogo, né? Então, é bom que você tenha também R$ 117,00, bem grande. Não vai ocupar muito espaço na sua bancada e vai ser legal para você trabalhar, né? Essa aqui é a parte divertida. Vamos para a nossa próxima dica agora. Próxima e dica final. Vamos lá. Para fechar com chave de ouro, né? Essas ferramentas essenciais para eletrônica. Temos aqui uma fonte de alimentação regulável, né? Ela é regulável porque esses dois modelos que eu estou mostrando aqui, eles vão de 0 a 30 volts, né? Com esses potenciômetros você regula quantos volts você quer e ela vai de 0, tem fontes que vai de 0 a 3 amperes, de 0 a 5 amperes, de 10, de 0 a 10 amperes, né? Então, aí você escolhe. E esse modelo aqui do meio, foi aquilo que eu mostrei no slide passado, é um kit que você mesmo monta, né? Custa R$ 75,74, mas você já precisa ter uma certa noção de montagem de solda para montar. Mas vale a pena, se você já tem essa noção, comprar esse kit. Eu também disponibilizei aí na descrição do vídeo. Aqui do nosso lado, nós temos a Amatec. Essa fonte está custando R$ 329,49, o frete dela é grátis. E essa outra aqui, o Amptec 361. Pode ser que você encontre mais baratas, né? Mas eu gostei muito dessa aqui da Amatec, porque o frete é grátis e ela está num preço muito bom. Muito bom mesmo, né? Então, eu acho que nós fechamos aqui as sugestões de ferramentas essenciais para eletrônica. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Ferramentas essenciais para eletrônica, guia completo de 2023. Se você estiver assistindo esse vídeo em 2050, lamento te informar que já mudou a configuração. Agora são outras ferramentas, né? Procure aqui no canal o vídeo ideal para o ano de 2050, tá bom? Porque isso aqui refere-se ao ano de 2023. Tá bom, pessoal? Vocês acham que eu esqueci de alguma ferramenta que você julga essencial e que eu esqueci de falar? Coloca aqui no comentário. Escreva aqui no... Escrevam... Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam. Os preços estão bons? Não estão bons? Vocês não acham que essas ferramentas são essenciais? Para você apenas uma chave de fenda e um ferro de solda basta? Comente aqui nos comentários. Eu quero ler a opinião de vocês. A opinião de vocês aqui é importante. Quem sabe se o teu comentário aqui não pode virar um vídeo. Então, comenta. Fala o que você achou, o que você deixou de achar. O que você gostou e o que você deixou de gostar. Tá bom? Então, lembrando, né? Seja cordial tanto comigo como com os outros amigos aqui que forem comentar. Seja cordial. Seja educado como eu sei que você... Continue sendo educado do jeito que eu sei que você é. Sempre tratando todos aqui com cordialidade. Você pode até não discordar, né? Mas eu sempre falo. Eu posso não concordar com o que você fala, né? Mas respeito. Então, seja cordial. Seus comentários aqui são muito bem-vindos. Eu espero mesmo, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. E lembre-se. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. É muito importante a sua inscrição. Compartilhe esse vídeo. Divulgue com seus amigos. É muito importante. Tá bom? Um forte abraço. Deus abençoe a cada um de vocês. E nos vemos logo mais em um próximo vídeo. Falou, pessoal. Fique com Deus.